Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, agora a gente terminou o Medo a Dato, falando um pouco sobre a questão de como é que a gente mantém um bom nível de oleosidade, mas também é importante entender que toda essa afetividade, todo esse carinho, que é uma coisa que a gente acha fantástico no Medo a Dato, quando a gente está misturado com toxina, ele vira um processo de exclusão e querer associar comida a isso, e isso a gente chama de, no geral, depressão e obesidade. Então, o carinho, quando ele fica isolado, lembra que aqui tem uma capacidade de isolamento e que ele não flui para outras pessoas e ele fica buscando isso na comida, ele se torna patológico, isso leva a nossa mente a um estado destrutivo. Então, no Medo a Dato, está reservado uma parte do nosso sistema que é, digamos, o HD. Muito do que a gente precisa guardar na nossa memória, em termos físicos, aparece no Medo a Dato. Tanto na parte, nas células que são mais redondinhas no nosso sistema, que vão se acumulando, assim, nas nossas áreas mais cafifônicas, que adoram acumular, assim, um extra, quanto em alguns tecidos, quanto em alguns órgãos que são mais redondos, tipo o fígado, o baço, todos esses órgãos que são mais densos e mais redondos, acumulam muita gordura fácil. Isso vai deixando o hênis mais, com tamanho maior, e isso vai gerando um processo de engarrafamento, um em cima do outro e tal. Mas, basicamente, a nossa memória, ela está relacionada a esse tecido. Então, por isso que as pessoas que têm mais esse tecido, que são os cafinhos, no geral, têm mais memória. É como se aquele computador ali tivesse um HD maior, tá? Então, só para registrar, o nosso HD no nosso corpo são as nossas gorduchices, dentro de um nível saudável. Se a gente não tem nenhuma delas, o excessivo, já também não é legal. Bom, então, agora a gente vai para o nosso quinto tecido, que é o ácido, e ele é formado lá no nosso processo de gestão. O primeiro lugar foi, a primeira parte do estômago soltou coisa para o tecido plasmático. A segunda parte do estômago foi o tecido sanguíneo. Primeira parte do duodeno, que é na terceira fase, coisa no salgado, lá para o tecido muscular. Segunda parte do duodeno, para o tecido adiposo. Você vê que é até no mesmo lugar, né? Olha a proximidade do músculo e do adiposo. Elas são quase uma coisa só. Esse entendimento é bem interessante, porque ele vai vendo a transmutação, a evolução dos sistemas, um desembocando no outro. Aí chegou no hílio, que é no jejum e tal, que é a parte grande do nosso intestino delgado, e onde vai formar a etapa, que é a tígita, que vai formar os amargos. Então, isso daqui, o catu, que é essa fase que vai gerar, o amargo é no próximo. O catu é onde a gente vai estar ali no início do intestino delgado, e vai fazer com que a gente tenha a formação dos elementos que vão ter as propriedades químicas que depois vão virar os ossos. Então, ele tem muito pretivi, ele é basicamente terra, ele é muito estável o osso. Ele é 80%, segundo o Vasano Madre, ele é 80% pretivi, que é matéria com forma de estabilidade. Ele é 15% vaiú, que é uma forma de movimento e capacidade de levar coisa de um lado para o outro, e o restinho de Jala, 5%, que é algum grau de liquidez. Uma parte da matéria que não tem tanta estabilidade, ela é instável, ela é líquida. E a função fundamental disso no nosso sistema, tanto físico quanto psicológico, é Dharana, que é sustentação. Sustentação, tanto no sentido assim de uma coisa poder ficar em cima da outra, quanto suporte. Enquanto, olha, você pode se apoiar em mim, que eu vou ser o que você precisa para fazer o que você precisa, tá? Então, isso é uma coisa assim, como é que um tecido gorduroso vai virar ósseo? Parece um negócio meio estranho. Mas uma das formas da gente ver a relação, e isso é nas pessoas que têm obesidade, quando elas não conseguem nutrir o sistema seguinte, você tem uma pessoa muito gorda, com excesso de medadato, só que com osteoporose. Porque, digamos, o sinal fechado da transformação, daquele tecido no outro, que deixou o próximo tecido fragilizado. E as pessoas obesas, no geral, também, têm uma tendência a ficarem mais deprimidas. Porque tem muita intoxicação ali junto, tá? Os seus papéis, isso daqui é a função, tá? Os seus papéis são... Ele tem um monte de coisa, ele protege... Por exemplo, se você pega e toma uma pranchada na cabeça... Cara, se não tivesse esse trégua aqui segurando... Aquela prancha tinha feito o massinho do teu cérebro, ok? Então, assim, ela tem essa função de proteção. Ela também, de alguma forma, ela molda e ela, de alguma forma, faz casinha para suas estruturas vitais. Por exemplo, a caixa torácica. Ela, de alguma forma, também circunda... Da forma, tá? Ela tem o papel de também ser onde o músculo se fixa. Uma parte dos nossos músculos estão com os tendões ligados nos ossos, para fazer a tração. Então, eu falo assim... Olha, se você quiser se segurar em mim, pode se segurar que eu te dou suporte. Isso é um negócio que, assim, hoje em dia não tem tanta importância, mas... Você tem a excreção de metal pesado através do... Do tecido ósseo também. O teu osso, de alguma forma, pelas unhas também, pelo cabelo que a gente vai ver... Ele joga metais pesados para fora. Ele também é como a gente escuta. Porém, ele tem muito pro TV, né? Olha só. E o som se transmite melhor pelo meio denso. Ele serve como uma melhor estrutura para a gente... Tem o tímpano, né? O tímpano tem a função também. Mas depois, pra transmissão, ele é basicamente através de ossos óculos. Que são aqueles três da bigorna, martelinho e tal. E ele tem também a função de abrigo, shelter da medula. Então, as pessoas que têm uma estrutura óssea muito grande, você fala assim... Não, me protege, né? Tem essa sensação, assim, de conseguir dar uma casa para você. Bom, de uma forma, assim, mais indireta também, ele tem um papel de balanço eletrolítico dos minerais, cálcio, potássio, etc. Dos tecidos que a gente falou até agora, ele é o mais vata de todos. Ele tem aqui bastante, relativamente vai. Se vocês forem perceber, a gente tem basicamente Pritivi e Djala. Pritivi e Djala. Porque são umas coisas mais materiais. Os outros estão muito pouquinho, né? Mas N, os agravamentos de vata vão atacar principalmente esse sistema daqui. Esse e o próximo. E ele também tem como os upadatos, são os dentes. Isso é uma coisa que a gente vai comentar, assim, mais detalhadamente, que é super legal. E os malas são as unhas e cabelos. Se vocês forem ver, são as estruturas que mais se mantêm ao longo do tempo, depois que o nosso sopro divino sai, nossa alma, nosso espírito vital, qualquer coisa que você queira chamar, ou processo respiratório, sai desse corpo, o que vai ficando, músculo vai embora, medula vai embora, gordura vai embora. Agora, o que que fica? Osso, dente, cabelo e unha. Pega uma unha para você ver o que que sobra, né? Então, esses tecidos, por quê? Porque a gente tem basicamente Pritivi. Pritivi fica. Fóssil fica. E é minério, né? Minério é um negócio bastante Pritivi. Então, essa é uma característica muito importante. Permanência. Permanência existe no nosso sistema muito através dos ossos. Então, quanto mais os nossos ossos estão saudáveis, mais a gente tem uma sensação de que a gente perdura. E que a gente não é frágil. Se os nossos ossos estão muito cheios de ar e tal, a gente fala assim, qualquer coisa que acontecer vai quebrar. Não está um negócio assim, bastante consistente. Quando isso daqui, esses pelos aqui, é menos os sexuais, os secundários, os pubianos e os da axila. Esse daqui, agora, em termos de quando você tem ele em excesso, você tem umas protuberâncias ósseas, começa a aparecer, tipo assim, eu não lembro mais como é que era aquele personagem do X-Men, mas você começa a ter uma cara... Não era o Wolverine, não. O Wolverine não era osso, mas assim, você começa a ter osso em cima de osso crescendo, dente extra, você começa a ter umas calcificações, o teu sistema todo vai ficando rígido demais. Então, essa permanência também traz algum excesso de rigidez. Se for excessivo, o sistema perde mobilidade. Ele meio que, essa proporção sobe demais da conta e não tem espaço para lubrificar. Ele tem osso demais, osso rangendo com osso estalando, tá? E, na falta dele, isso vai ser perda de cabelo, né? Porque não está nutrindo o suficiente, perda de unha, a unha fica quebradiça. E você começa a ficar com osteoporose, osteoartrite, um monte de coisa que vai deixando o teu sistema mais assim. Se bater, quebrou, tá? Às vezes fica tão frágil que você encosta, assim, no osso, o osso quebra. Se você for ver, assim, o bebê, que o osso ainda, esse tecido ainda não está exatamente formado, você tem que ter uma mão de cuidado extremo com a cabeça ali. Qualquer coisa que bater, aquele ossinho ali ainda não calcificou, tá? E mais assim, para a gente terminar essa peça daqui, uma coisa que eu gostaria, assim, de compartilhar, nesse livro do Vasan Amado, isso daí está mais ou menos desenhado certinho. Eu vou copiar porque eu não sei isso de cabeça, assim, muito bem. Que é a relação dos dentes com cada um dos datos e a relação também dos dentes com cada um dos órgãos. Eu estou copiando, assim, muito grosso modo, só para a gente ter uma ideia. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais três. Tá. Tá razoável. Tá? Então aqui, assim, para o Ayurveda, você consegue ver como é que está o estado dos graças a partir dos dentes. Cada um deles vai expressar um dos sistemas de suporte à vida. Tá? Se você tem uma cara e um, se você perde um dente, tudo isso tem uma explicação mais abrangente no Ayurveda. Não é um negócio assim, ah, por que caiu esse dente e tal? Tudo isso tem um foco de atenção que depois a gente vai procurar ver como é que isso está na mente da pessoa. Meda, Asti. E o final dessa história, se vocês forem ver, tem oito aqui, não tem? E a princípio são sete tecidos. Só que a gente consegue, no Ayurveda, dizer que, assim, existe um super tecido que é, de alguma maneira, a sublimação de todos os outros tecidos, que é o Odis. Tá? Isso em termos dos órgãos, a gente fez eles, assim, mais em termos dos tecidos, né? Nossa, essa parte aqui vai ser o desafio do meu fato. Não vai dar certo. Tá, galera, não vai ter o desenho, não. Vai ter só a contagem, porque o meu fato não vai aguentar isso tudo, agora, nesse momento, já. Ele tem uma relação com os... isso tanto em cima quanto embaixo. Aí aqui é rim. Isso daqui, a galera dos... os dentistas vão achar ou uma loucura ou uma super fantástica. Bexiga. Fígado. pulmões. Isso daqui, normalmente, você consegue checar o colo, qual é a história das pessoas. Ah, eu tenho problema não sei o quê. Aí você fala, vai no dentista e vê como é que tá teu dente e tal. Estômago. Depois você me avisa se tá tudo bem ou não. Ou então a pessoa fala assim, ah, você tem uma dor no dente e tal, isso pra você já torna uma informação relevante. É baço. E pra terminar esse lado daqui, a gente tem o coração. Então, cada um desses órgãos tem uma relação. Isso daqui tem ligação também, ok? E a ligação que tem aqui embaixo é que, assim, o principal assento de contentamento e imunidade e capacidade de resistência a fatores estressantes na nossa vida, no Ayurveda tá no nosso coração. Quando a gente chegar mais à parte espiritual do Ayurveda, isso vai ser importante. Mas a gente tem o que a gente chama de paraodias, que é o refinamento da essência, da essência, da essência, que muito é a presença do divino na nossa existência, que tá aqui no centro do nosso tórax, se não exatamente no nosso coração físico. Bom, é isso. É ótimo. Shanti